Antes de ser modelo, antes de qualquer coisa da minha vida, eu comecei a minha vida como surfista pescador. Então, eu era surfista, amava o mar, meu pai fazia caça submarina, me ensinou, eu aprendi. E quando não tinha onda, a água estava clara no Rio de Janeiro, eu saia para pescar, para matar peixes nobres e vendia lá na barra e ganhava o dinheiro. E aí eu comecei a ver o valor que era um peixe nobre e comecei a me empenhar mais e ganhar dinheiro. E comecei a viajar para os países que eu queria viajar de surf através disso e comecei a fazer disso uma profissão. Até a hora que teve a transição para modelo, como modelo a coisa bombou muito mais, enfim, a minha vida foi sempre... Mas eu nunca larguei a essência de ser surfista, pescador e também lutador, né? Que desde novo, quando eu conheci a galera dos Grace lá na bairro, eu comecei a treinar também e fiquei louco. Agora me conta uma coisa, o pescador profissional, você vai para o mar, você embarca, vai na embarcação, você faz de verdade isso? De verdade, na verdade eu tenho um bote chamado Patrick III, é um bote de 11 metros e ele dá para ir e voltar. Então a gente sai super cedo e é esquema de rede, não é de mergulho, porque aqui a água é mais fria, aqui a condição é diferente no sul. Eu conheci um cara chamado Genésio da Silva, que é um mestre de barco e ficou meu tipo irmão. Então a gente pesca já há mais de 20 anos junto. E aqui em Santa Catarina existe uma coisa muito tradicional, que é a pesca da tainha. A tainha para a gente aí no Rio de Janeiro ou São Paulo é um peixe que se der para o gato, o gato quer te morder de raiva. Aqui no sul não, é impressionante aqui como mexe com toda a comunidade, como mexe com o comércio. É uma coisa muito séria, fecham as praias do surf para poder fazer aquele arrasto de praia. Então o peixe migra lá do Uruguai ou lá do Rio Grande do Sul, das lagôs. Quando entra o inverno com correnteza de sul, ele migra do sul em direção ao sudeste para procurar lugares mais quentes para reprodução. E o pescador intercepta alguns cardumes para poder fazer a safra dele e dar continuidade à vida que ele escolheu que é ser pescador. E eu estou nessa também porque a tainha para mim é o meu carro-chefe da comida. Então todo ano eu estoco tipo 200, 250 quilos de peixe nos meus freezers para passar o ano inteiro comendo, porque eu como basicamente só peixe. Então para mim é super importante. É mesmo? A sua alimentação básica é peixe a vida toda? Desde os 18 anos eu estou praticamente só nos frutos do mar. Olha que legal. Você é uma puta saúde então? Olha, eu tento ter, né? A gente nunca sabe o que vem pela frente, mas eu comecei aos 18 anos a ter uma consciência de onde eu queria chegar e como. E eu nunca mais me esqueço de falar uma coisa engraçada. Uma vez eu estava no aeroporto, eu olhei para lá e tinha um senhor, mas o senhor estava bem acabadinho. Aí eu olhei para ele e falei assim, vou pular para aquele corpo para ver como é que eu me sinto. Aí eu entrei naquele corpo assim, tipo em viagem astral, aí eu olhei e falei, meu Deus, eu não quero chegar assim quando eu ficar mais velho, eu quero estar bem. Porque começa a ficar com dificuldade de andar, começa a precisar de pessoas, começa um monte de coisa. Então eu comecei a construir na minha vida, lá atrás, para poder me projetar para o futuro, mesmo sem saber se eu chegaria, de uma forma saudável, independente, com autonomia e tentando ser um bom exemplo para as outras pessoas que me cercam. Porque quando eu cresci eu tinha super-herói, hoje em dia a gente não tem mais, né? É verdade. Os heróis estão difíceis, né? Estão difíceis. Osulú, e aí você, a sua alimentação então é a base de quê? A base de peixe, frutos de tomar, frutas e legumes, assim? É, frutas, legumes, verduras, peixes e raramente um frango, quando eu tenho, tipo, estou num lugar e está com dificuldade de peixe, ou então é tipo tilápia, nada contra, mas eu, como eu tenho acesso ao peixe do mar, eu prefiro o peixe do mar porque não foi manipulado por ninguém. Ele é um sistema biológico, um sistema natural, então ele não tem nada, ele é o que ele é, fruto da evolução dele, do crescimento, entendeu? Então eu acredito muito nessa forma de uma alimentação bem saudável. Você diz que guarda, que armazena em freezer mais de 200 quilos de tainha, e você faz de várias maneiras diferentes? Não, na verdade eu faço ela basicamente na brasa, porque a tainha, aqui a tainha do sul, ela tem uma gordura muito, nem todas, mas algumas tem uma gordura na barriga muito grande, chega a fazer uma placa branca de banha. E já foi feito em outras reportagens, uma pesquisa sobre, e ela é rica em todos os tipos de ômega. E a tainha é um peixe vegetariano, então é uma gordura de origem vegetal, sem saturação nenhuma. Então, no meu caso, eu posso comer à vontade, tipo, a gordura da tainha, o azeite, um abacate, que é uma fruta também com gordura positiva, o coco. Então, eu tento ter essa parte de gordura, já que eu não estou consumindo tanta gordura de origem animal, para poder compensar e dar andamento ao equilíbrio do corpo. E você leva uma vida, você falou que começou com 18 anos essa alimentação. Com 18 anos você também era surfista, você viajava, você foi modelo, ou você é modelo. E você viajou o mundo inteiro, você consegue manter essa alimentação no mundo? Claro, eu consegui, quando eu morei em Paris, na verdade, eu trabalhei com 18, 19 anos como modelo, mas era pouca coisa. Eu virei modelo aos 28 e fui morar em Paris. Aí peguei as coleções, aí dei um boom na minha vida, muito bom, graças a Deus. E lá, eu ia no supermercado popular e comprava salmão. Lá eu comprava salmão para fazer salmão. Comprava derivado, assim, frutos do mar, que lá tem bastante também. E barato, né? Porque, dependendo do que você vai consumir, é barato. Então, eu consegui levar uma alimentação em todo lugar que eu vou. Porque em todo lugar tem, porque eu sou, basicamente, os lugares que eu viajo têm mar. E tendo mar, tem frutos do mar. Então, eu estou em casa. Você é disciplinado mesmo, né? Sou, tem que ser, né? Se você não é disciplinado, o seu objetivo perde o foco. E o açúcar? Como é que você faz com açúcar? Você come açúcar? Eu como açúcar, eu mascavo. Mas, se tiver que botar o açúcar branco, eu não me importo. Eu não sou radical, porque eu quase não como muito. Então, por exemplo, de manhã eu acordo, eu tomo um café. Eu gosto de leite em pó no café. Não gosto do leite normal, boto o leite em pó. E boto um pouquinho de açúcar. É basicamente isso que eu como o dia inteiro. Aí, de vez em quando, eu vou comer um chocolate. De vez em quando, eu como um abacate com mel. Faço uma coisa assim, para poder ter... Bato um açaí com mel, para poder ter uma glicose. Mas, eu não sou de ficar comendo doce, essas coisas o dia inteiro. Eu levo bem mais tranquilo nesse ponto. E você malha muito? Olha, não malhar no sentido de ficar narcisista numa academia malhando. Mas, eu corro, eu tenho corrido bem, para manter o meu cardiovascular bom, para desintoxicar o corpo. Eu corro uma média de 10, 11 quilômetros em 57, 58 minutos. Surfo direto ainda. Graças a Deus, fui para a Indonésia, surfei muito. Peguei um mar enorme lá, caí. Ainda vi que posso, mesmo aos 60. Olha, velho. E treino jiu-jitsu, e treino jiu-jitsu direto. Tem uma galera que vem aqui em casa, eu tenho uma academia aqui no terreno da minha casa. E a gente fica treinando jiu-jitsu assim, brincando. Eu não gosto de treinar, porque eu não sou competidor. Eu gosto de passar informações e, ao mesmo tempo, usar a parte técnica do que é aquele jogo chamado jiu-jitsu, como defesa pessoal. Então, você tem prazer mesmo nisso, né? Prazer. Porque é um jogo de xadrez. Então, você tem que usar a cabeça, não a força. Se for usar a força, você vai fazer Muay Thai, você vai fazer boxe, você vai fazer coisas de impacto. O jiu-jitsu é um jogo que você tem que saber muito bem, induzir a pessoa ao erro, pra você poder entrar naquele erro e se dar bem. Entendeu? Então, você precisa de um amigo pra jogar. Aqui não é um jogo de xadrez. Você é pra jogar sozinho, vai ter que ter um computador. Aí não tem tanta graça como outra pessoa, né? E aí você tem várias... Isso não é uma academia de jiu-jitsu. São amigos seus que vão na sua casa treinar isso? É, na verdade, eu já sou faixa preta há muito tempo. Eu já tô no terceiro grau. Então, eles... Muita gente me procura, porque eu tenho muita informação de amigos meus também, que são faixas pretas, muito bons. Alguns competidores de ponta, que são meus amigos, me passam algumas informações, que são posições técnicas. Então, quando as pessoas vêm treinar comigo, eu aproveito pra passar alguma coisa pras pessoas aprenderem também, pra dar andamento às informações. Não guardar tudo comigo como se eu fosse um arquivo X e ponto. Não, eu gosto de passar pras pessoas também e receber das pessoas informação, fazer essa troca. E no caso das ondas, você tava na Indonésia, uma das vezes que a gente tentou marcar essa live, né? E você pegou, você falou que o marco tava grande, você se deu bem a si mesmo. Olha, eu gosto de onda grande, eu sou um cara que eu me preparo fisicamente, a nível de saúde, de cardio, pra poder encarar ondas grandes. Por quê? Primeiro, porque mais grande poucas pessoas vão. Então, já seleciona, fica menos gente na água, não fica aquele crowd, aquela loucura de todo mundo gritando pra todo mundo. Segundo, que a sensação, eu sou grande e eu tenho um estilo, meu estilo no surf, eu sou stand, eu sou em pé, eu não sou um cara que surfa agachado. Então, pra mim, quanto maior, mais eu consigo me expressar de uma forma verdadeira. Eu preciso me expressar, como se fosse uma dança, uma dança nas ondas. É que nem o jiu-jitsu, eu também me expresso ali. Então, isso pra mim é uma forma, sabe, de eu botar pra fora tudo que eu imagino, tudo que eu gosto. Poder falar, nossa, você ainda consegue, você conseguiu fazer aquela manobra, que maneiro. Pô, você pegou um tubo incrível, que bom. Na verdade, Leda, o meu maior desafiante sou eu mesmo. Sou eu contra mim. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui pra avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então, você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de Cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa, você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.